Viva estou, pois um dia ele morreu por mim Livre sou, pois um dia condenado foi Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim Toda a iniquidade ele levou, minha dívida apagou, me amou, redenção Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim Ninguém tem que amor assim Viva estou, pois um dia ele morreu por mim Livre sou, pois um dia condenado foi Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim Toda a iniquidade ele levou, minha dívida apagou, me amou, redenção Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim Ninguém tem que amor assim Ninguém tem que amor assim Derramou foi por mim Ninguém tem que ir, derramou seu sangue, derramou seu sangue Derramou seu sangue, não está ali Não está ali, ele ressuscitou, sangue carmesim Derramou sua vida em ti Ninguém teve amor assim Ninguém teve amor assim Aleluia!